Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um short game de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa carta. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 que vai tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, pros 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25 que começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa se aproveitando. Além disso, coloca aí CSGONET no link, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depostar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário e você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje. Beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão é o canal que você mais recebe brindes, uma brinde mais top, cara. Bora lá. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de gasto hoje, mais um dia aqui no csigol.net. E, manos, hoje eu vou estar testando aqui, cara, a caixa do BRD. Chegou aí faz uns dias, nós tivemos que testar antes. Então hoje a gente vai estar fazendo um vídeo testando a caixa do BRD. Tô com 280 dólares aqui. E a gente vai abrir 280 dólares dela e vamos ver se é uma caixa boa, se compensa, beleza? Bora lá, então, sem muita enrolação. Tem a nova Eagle, tem a nova Glock, a nova K. Tem muitas skins bem legais nessa caixa. Começamos com Profit, eu acho. Eita, olha a Lugia que o cara conseguiu ganhar, cara. Pode. Vamos abrindo aqui. Mano, Fire Serpent. Boom. Phantom. Cara, tem muitas skins legais, só tem umas skins bem baratas também, cara. Por enquanto só foi Profit. Tá ótimo. Profit não, porque até perdemos uns dolinhos aqui, mas praticamente paga fora do site, né? Então vamos ver aqui. Eu queria muito esse desert.string, cara. Eu não sei nem quanto que vale isso, cara. Como é que eu conforme de uma Dissolite Space, cara? 37, 40, quase 50 dólares. Beleza? 4. Vamos ver. Vamos ver. 3x Hive, Orbit MK, 6, 4, 30 dólares. 5, 9, perdemos 9 dólares. Mais 4. Bora lá. Vamos ver o que vem pra gente aqui. Lembrando que esse vídeo tem um pod de 3 dólares escondido. Mano. Tá. 12, 7, 3, 3, 26. Mais um Lost. Não tá tão legal por enquanto essa caixinha. Vamos ver aí. É... Não. Rose Iron acho que é uns 7 dólares. 5. Tá. Vamos abrir menos. Vai. Uma rápida. Não. Uma rápida. Não. Uma rápida. Nossa. Que isso? Não deu um Profit, velho. Então, pode ser que a gente tá dando azar também, né, gás? Pode ser que a caixa seja boa, a gente tá dando azar. Não dá pra ter 100% se eu quiser. Pelo menos nunca vem os 15 centavos. Mas, a gente tomou um prejuízo ali, sim, velho. Lembrando que a gente começou com 280. Vamos ver quantos que a gente tem. Tá. Electric Hive paga. Orbit quase paga. Conspirância não paga. 48. Beleza. Esse Profit grandão, assim, dá uma aliviada. Abriu uma Errol. 5. Vamos ver quantos que a gente tem, mano. 267. Perdemos 20 dólares no inicial. Vou fazer de novo. Vou abrir de novo a caixa do BRD e testar mais um pouquinho. 4 vezes rápida. Tá. Prejuízo. Vamos abrir. Perdemos 19 dólares. Mano, uma FireCept aqui. Uma faquinha. Uma luva. Seria legal já. Uma Print. Não. Mais um legal. Mais 4. Vamos ver. Não sei. Mais 4. Não. Mais um minuto. E, mano, voltamos. Bora ver aqui. Vamos ver aqui o que vem. Tá, mano. Não tá. Cara, não tá vindo. Tá ligado? Aquelas spins, velho. 62 dólares. Vem uma Elixir. Mas não tá vindo, tipo... Tá vindo. Vem uma que eu compro. Não tá vindo que eu compro. De Imperatriz. Contenente Brit. Tá ficando do lado, velho. Tá dando aquela... Vem, não vem. Tá ligado? Agora deu ruim demais. Deu ruim demais agora. Tá, perdemos... Nossa, 20 dólares. Beleza, mano. Tá. Tá, vamos ver três aqui. Ué, eu... Tamo com 205. Mano, a gente testou a caixa do BRD. Não tivemos sorte na caixa do BRD, pra ser sincero. Perdemos aí uns 80 dólares. Claro que é... Pode ser que a gente não teve sorte. Não consegui vir na caixa do BRD, mas... Ai... Esse daqui doeu. Esse contrato doeu. Mas a gente não teve sorte na caixa do BRD hoje aqui, cara. É fazer o que, né, mano? A gente testa. Se eu sou sincero com vocês, a gente testa. E não deu muito bom pra gente. Se quiser abrir uma pra testar aí... Me diz aí se deu bom pra vocês. Errou a gente não teve sorte em nada. Nem no contrato. Nossa, não teve sorte em nada hoje. Nossa, acordei com o pé esquerdo. Acho que eu vou voltar a dormir, guys. Mas... Opa! Nem tanto. Lucifer salvou. Tá, pô. Nossa, Lucifer salvou uma frase muito errada, cara. E, manos, é isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreve. Esse foi o vídeo que testou na caixa do BRD. Não deu muito bom pra gente. Acontece. Tentamos. Não deu tão bom. Lembrando que o códigozinho escondido nesse vídeo é mais forte de uma letra. De boa sorte aí pra gente conseguir achar o código e utilizar aí no csgo.net. Desenha o código amigo também se pode postar. E, manos, vou finalizar com o contrato, porque... Se for pra... Tá. É. Hoje deu bem, guys. É isso. Valeu. Falou. Acontece. Nem sempre se profite.